Olá, meu nome é André Santanque e o objetivo deste vídeo é mostrar para vocês o processo de instalação do Java versão 7. Para fazer a instalação, o primeiro passo é que você tem que fazer o download do software. Então, eu convido você a entrar nesse endereço que está aqui apresentado, onde vamos fazer, onde vamos encontrar o programa para baixar. Essa é a página da Oracle, que agora é a detentora do Java, no endereço que eu indiquei no slide. E aqui nessa página, você vai encontrar um link onde tem escrito Downloads. Então, clique no link Downloads e vão aparecer diversas opções de Java para você fazer o download. Então, nós estamos interessados especificamente no Java Standard Edition. Esse Java é um padrão para você desenvolver aplicações em desktop. Então, clique no Standard Edition. Ao selecionar o Standard Edition, você tem quatro outras opções. Você pode baixar o JDK, que é o Ambiente de Desenvolvimento. Note que existe uma diferença entre o JDK, que é o Ambiente de Desenvolvimento Completo. O Ambiente, quero dizer, o Compilador Completo. E o JRE, que nós não vamos baixar aqui, aparece aqui à direita, que é só o módulo de execução. A gente está interessado no JDK porque a gente quer compilar os programas, já que a gente vai desenvolver em Java. Existe o JavaFX, que não nos interessa. O NetBeans é um Ambiente de Desenvolvimento Integrado. Então, você pode baixar o Java já com o Ambiente NetBeans. Ou o Enterprise Edition, que é um Java que já vem com diversas funcionalidades embutidas para trabalhar com o Web, JSP e outros padrões do Java. Então, a gente vai escolher o JDK. Aqui agora, você vai encontrar uma lista com as plataformas de Java. Também vai encontrar a distinção se, por exemplo, você está trabalhando com Windows, se ele é 32 bits ou se ele é 64 bits. Você tem que olhar se o seu sistema operacional suporta 64 bits antes de baixar a versão 64 bits. Na dúvida, você baixa de 32, que sempre vai funcionar. Você tem que também, antes de baixar, aceitar a licença. Eu acabei de aceitar aqui. E eu vou escolher para a minha máquina a versão Windows 64 bits, já que a minha máquina suporta 64 bits. Então, aparece aqui a tela para fazer o download do software. Você manda, então, salvar. Ele começou aqui, no caso do meu navegador, por ser o Google Chrome, ele mostra aqui à esquerda, fazendo o download do JDK para a instalação. E, ao terminar o download, eu vou disparar o processo de instalação, como vocês estão vendo. É um processo bem simples. Então, agora ele terminou de baixar. Então, eu vou rodar o executável. Eu posso, se eu quiser, também abrir a pasta, mas eu vou rodar o executável direto. Ele pede autorização para instalar na minha máquina. Eu vou dizer que sim. Deixa eu... Agora eu já não preciso mais do navegador. Eu vou minimizar aqui o navegador. Então, ele entrou aqui numa tela de instalação do Java. Ele explica aqui que vai instalar o Java. Aqui são os módulos do Java que eu quero instalar. Então, tem as ferramentas de desenvolvimento. Quando está branquinho assim, que significa que ele vai instalar tudo. Aqui ele quer saber se você quer instalar o código fonte das bibliotecas, etc. Isso serve principalmente para fazer debugging de software, etc. E aqui é a engine de execução, que eu recomendo que você instale. Que é uma... Digamos assim, é um módulo JRE independente para executar o software depois que estiver compilado. Então, eu vou deixar tudo como está. Eu vou deixar o diretório que ele sugeriu e vou dar anexo. E aí, ele vai começar agora a barrinha de progresso com o processo de instalação. Então, eu vou dar uma pausa e voltar daqui a pouquinho enquanto ele está instalando. Ele voltou aqui, está instalando vários componentes. Como vocês podem ver aí. A barra de progresso está avançando. Está quase terminando. Bom, agora ele está me perguntando qual é a pasta que eu quero instalar o JRE, que é a engine que ele tem de execução dos programas. Eu vou deixar a pasta que ele está sugerindo como padrão. Agora, ele começou dentro do processo de instalação do JDK, que é o toolkit. Ele está instalando o JRE, que é a ferramenta de runtime. Agora, ele terminou o processo de instalação. Está perguntando se eu quero... Aqui, ele está dizendo que foi instalado com sucesso. Quer saber se eu quero registrar. Eu não vou registrar agora. Eu vou clicar em continue. Aqui, ele está me perguntando se eu quero instalar o JFX. Então, eu posso clicar next. Se eu quiser instalar ele, eu vou instalar. Ele está me dando aqui o diretório. Nesse caso, para vocês, vai ser opcional se vocês vão instalar ou não. Mas, como a gente nunca sabe as coisas que a gente vai querer do Java no futuro, pode ser interessante instalar o JavaFX também. Aqui, agora, ele... É, bom, ele continua o processo de instalação. Mostrando aí que está instalando os componentes do JFX. Agora, ele está dizendo que concluiu o processo com sucesso. Eu vou, então, fechar a janela. Se você quiser testar se o Java foi corretamente instalado. Bom, ele entra aqui no navegador na tela de registro. Se você quiser testar se ele foi corretamente instalado, você pode chamar a janela de prompt do sistema operacional. E você pode digitar Java menos version. Então, você vai ver se ele foi corretamente instalado. Você vai ver aqui ele falando do Java. Ele vai responder e vai dizer aqui a versão, que é a versão que eu acabei de instalar. 1.702, etc. Então, no meu caso, ela foi corretamente instalada. Então, esse é o endereço da minha página, caso vocês queiram mais informações e ver mais vídeos. E esta é a licença específica deste vídeo e os agradecimentos para as imagens. Obrigado. Obrigado.